Música Hoje eu estou aqui no Estúdio João Franco do Parque Shopping Maia Afinal nós inauguramos essa semana e eu quero contar um pouco pra vocês de tudo que nós temos de novidade aqui Além de uma equipe maravilhosa, artistas fantásticos, uma equipe de manicure sensacional Temos aqui pra vocês pá dos pés, que é um conceito super inovador na Europa Enquanto você faz a unha, faz a mão, você pode estar com o seu pé no furô fazendo uma massagem relaxante Uma coisa maravilhosa, fantástica, vale a pena conhecer Temos também lavatório com cromoterapia Todos sabem que a cromoterapia é algo muito legal hoje em dia pra você poder relaxar Afinal os dias hoje tem sido cada dia mais estressantes E dentre outras novidades Temos também o espaço masculino pra aqueles homens que querem ficar num lugar mais reservado Fazer a sua barba Afinal a barba é algo que também está super em alta na Europa, nos Estados Unidos Temos um especialista aqui, um designer em barba, tá? Temos também a sala da noiva que é uma sala maravilhosa, uma sala incrível, fantástica Pensada totalmente aí no conforto das clientes Ou se você não é noiva também, você pode aproveitar o dia como um spa day Temos dias fantásticos, você pode passar o dia aqui com a gente Fazer todos os serviços de maneira única e exclusiva Esse é o novo Estúdio João Franco do Parque Shopping Maia Se você não veio, não conheceu, não veio em nossa inauguração, vem pra cá Estamos com promoções super especiais de inauguração Deem uma olhadinha no salão Sejam bem-vindos ao Estúdio João Franco Essa semana foi semana de inauguração, vocês sabem Ah, não deve ser difícil, já foi, já o que era pra sair, já saiu Hoje eu estou na nova unidade do Estúdio João Franco aqui no Parque Shopping Maia Espero que vocês... Não tem que falar, Pérecos Não, eu tenho que mostrar aqui Tá Só por lá E o espaço Hoje eu estou... Hoje eu estou em nossa nova unidade, Estúdio João Franco no Parque Shopping Maia Estou aqui pra mostrar pra vocês todas as novidades, afinal nós inauguramos o salão esta semana Aqui, pô, é difícil Poxa, eu estou aqui no Estúdio João Franco da menina Palufa, assim, ele já ia falar